Que ela tá pousada na minha vida, o que será que ela perdeu? A vagabunda não me segue, não pede um story meu Não precisa criar fake, que eu não vou perder meu tempo Quanto mais você me assiste, melhor meu engajamento Você vai ter que me engolir, tomara que passe mal Todo mundo tá sabendo que tu é minha vagabal Você vai ter que me engolir, tomara que passe mal Todo mundo tá sabendo que tu é minha vagabal Você vai ter que me engolir, tomara que passe mal Todo mundo tá sabendo que tu é minha vagabal Tá pousada na minha vida, o que será que ela perdeu? A vagabunda não me segue, não pede um story meu Não precisa criar fake, que eu não vou perder meu tempo Quanto mais você me assiste, melhor meu engajamento Você vai ter que me engolir, tomara que passe mal Todo mundo tá sabendo que tu é minha vagabal Você vai ter que me engolir, tomara que passe mal Todo mundo tá sabendo que tu é minha vagabal DJ M4 É a brincadeira, tomara que passe mal Todo mundo tá sabendo que tu é minha vagabal Você vai ter que me engolir, tomara que passe mal Todo mundo tá sabendo que tu é minha vagabal DJ M4 DJ M4 DJ M4 Tchau.